Continue na DF 345 por 800 metros. Fala a boca, sua bula. Olha. Não tem coisa não. Pelo amor de Deus. O que jogou a gente nessa estrada, cara? É um lixo. Olha o estilo do asfalto, velho. Olha o lixo. Isso é pior que o jalapão, cara. Olha o lixo. Olha o lixo. Olha o lixo. Olha o lixo. Bom dia, trailerandos. Hoje é dia de se despedir da Chapada dos Viadeiros, aqui da pousada Mirante Serrano. Cadê a Diana? Foi embora. A Diana foi procurar o óculos dela. Estamos indo para Brasília. Vamos ficar na casa do Ari. Ali que segue a gente no YouTube e também faz parte do grupo de WhatsApp. Ele também tem um Winnie Bego. Ele convidou a gente. A gente aceitou um ponto de apoio lá. Vamos ficar, vamos conhecer Brasília, né? Pelo menos um pernoite. No dia seguinte dá uma passeada. Não conheço, né? Uhum. E é isso aí. A Diana já está com o brinco... Jalapém. Brinco de capim dourado lá do jalapão. E vamos pegar a estrada agora. Vamos embora. Vamos começar. Vocês vão acompanhar a manobra do trailer para sair daqui. com vocês. Pronto, tá saindo ali, ó. E aí? É a hora, né, meu? Dois vai e volta e vambora. São João da Aliança. São João da Aliança. Não é mole não, viu? O bagulho aqui é grande. São Gabriel. A recepção aqui é uma eslombada sem placa. Tu chega e te vira a vida, né? Vira a estrada, a estrada vira. Isso aqui é a minha estrada, né? É uma cidade americana, mas não faz tal. E aí de repente é uma eslombada. É paradinha para um lanchinho, pamonhas e banheiros. Na Vó Belmira. A gente parou na vinda. Olha as coisas gostosas aí. Diana do desespero do xixi. Pensa numa pessoa que tá mijando. Ai, 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 ai. Vamos lá, vamos lá. Pois acredita que a gente veio aqui, parou. Tava na fissura porque nós estivemos lá em... Em Alto Paraíso. Fomos atrás. Se você não assistiu o vídeo, assiste o vídeo pra trás aí. A gente foi seco atrás da pamonha de Pequi. Não tinha. Mas não víamos a hora de chegar aqui. Chegamos aqui. Não tem pamonha de Pequi, velho. Você acredita? O lugar tá lotado de gente, fila. A gente chegou, tinha duas pessoas. Começou a chegar gente, chegar gente, chegar gente. Por volta de onze horas agora. E ficamos sem a pamonha de Pequi, velho. Acabou. Nós comemos na vinda, né? É. Aqui nesse mesmo lugar. Acabou. Foi aquela pamonha de Pequi. Comeu, comeu. Gostou, gostou. Ó, agora. A gente vai comprar a pamonha em casa. Misturar o Pequi. Ou fazer, né? Que a gente comprou creme e polpa de Pequi. Mas. A pamonha aqui. Vamos olhar pra Brasília. Quem sabe lá a gente acha. O cara pegou água aqui. E se enfiou. É. Ó a mossa também. Apontou pelo jeito, né? Tá feio, mano. Então, a gente tinha feito uma rota pelo mapa, né? Ia por Planaltina. Que é aquele pontilhão ali embaixo. Entendeu? Aí paramos pra comer a tal da pamonha. Colocamos no Google Maps. Ele jogou a gente nessa estrada. Caralho. É um lixo. Ó. Olha o estilo do asfalto, velho. Olha o lixo. Isso é pior que o jalapão, cara. Você não consegue andar mais de 40 por hora. Tá desmanchando tudo. Aí a Diana tá consultando lá o nosso mapa glorioso, mapa de papel. Que vergonha, não? E aí vamos voltar. Arrumar um pedaço aqui, fazer um retorno e vambora. Meu amor, eu acho que aqui, ó. Presta atenção. Eu peguei o Waze, ó. É só um pedacinho aqui. É. É só esse pedacinho aqui pra pegar 0,20, ó. Pelo que eu entendi. Ou ele tá mandando voltar? Não, ele tá mandando voltar. Tá certo. Não, voltar? Mas você tá louca. Não dá pra dar, não. Dá pra fazer o retorno ali? Dá. Dá pra pegar um pedacinho da terra ali? É trex. Vambora. Vamos voltar. Continue na DF 345 por 800 metros. Fala a boca, sua bula. Olha. Pelo amor de Deus, cara. Mas nem que fosse 5 quilômetros. Pior que a cidade de terra que a gente pegou na vida. A cidade de terra tava boa. Vai. Socorro. Passando por Sobradinho. Nossa, que zona. Cidade grande. Trânsito, ninguém se jogando. Puta, olha. E outro funcionador do mato. Em 400 metros, na rotatória, pegue a segunda saída para a estrada Parque Contorno. Para a esquerda. Pelo que eu diria, nós vamos passar na barragem dele. Vão passar na barragem. Isso aqui é a barragem. Estão em cima da barragem. Muito bem, chegamos ao Jardim Botânico. Depois ali de Sobradinho até aqui. Véio do céu. Bagulho é louco. Cidade grande. Nas estradas, tudo esburacada. O povo querendo passar por cima. Estresse, estresse. De volta a cidade grande. Mas é isso aí. Vamos ligar para o Ari daqui a pouco. Ele falou que vem buscar a gente aqui. Então vamos aguardar. Fazer um pipizinho. E aí... Ver o que fazer. Brasília. Distrito Federal. Capital do país. Trailerando-os. Aguardem-nos. Estamos chegando. Aê, presidente. Se liga, hein. Oi, Ari. Bom dia. Boa tarde. Tudo bom? A gente acabou adiantando a chegada. Foi mais rápido do que imaginávamos. Estamos aqui estacionados no Jardim Botânico. Ah, é? Então eu estou chegando aí. Já, já. Tá bom. Não tem pressa. Estamos tranquilos aqui. Tá, jóia. Um abraço. Até já. Falou. Um abraço. Bora aguardar. Então você aí na frente já é o... O Ari que veio pegar a gente. Não estamos seguindo ele aqui. Perdidos no Lago Sul. Só que o Lago Sul está escrito na placa. Não tem ideia. Pensa se é um condomínio Lago Sul. Bom, aqui deve ser Lago Sul, né? Eu ia botar um condomínio Lago Sul se aqui fosse Lago Norte. Então corta. Eu lembro só que quando a gente tinha o jornal. O jornal, pra quem não conhece, sou jornalista também. E tinha um jornal chamado Almanáutica. Sobre vela. E distribuía para o Brasil inteiro. E muitos jornais, eles iam pelo correio, né? Fazia pacote e mandava para os diet clubes, para o Brasil inteiro, para lojas náuticas e tal. E aqui em Brasília, mas era o zelo e vezeiro de perder o jornal, voltava arremetente. Nem os carteiros se achavam aqui. Tá bom. Aí, chegamos. Mostra aí. Jardins do Lago, quadra 2. Maldados. Não, ele é louco do mundo. Falou lá já? Acho que vai chover um pouquinho. Chugar as... As chuguinhas. Vamos ver que tem. Zig-zag. Porque a gente fez o portão antes do trailer. Oi, tudo bem? Tudo bom. Vou filmar o... Ele falou para filmar o deixando. Vai, vamos ver? Eu acho que ele não vai dar não. Vai mais. Vai mais. Vai mais, então ele vai acertar. Aí, deu. Aqui, tá bom. Ricardo, vai mais pra lá. Não, não. Isso, isso. Aí. E aí? Tá bom. Música Música Então pessoal, chegamos aqui na mansão do Ary da Rose É, pensa que é pouca porcaria, não, aqui é só ouro, como diz o goiano Aqui é só ouro, viu? Aqui ó, não vou nem dar o endereço, que é pra você não achar que estão cobrando aqui os 150 reais por pessoa por dia Luz e água é a parte Não, brincadeira O pessoal super gente boa, recebeu a gente com o maior carinho E tem o irmãozinho do nosso aqui, olha lá O irmãozinho aqui, o 1706, estamos aqui Agora vamos chegar, vamos acabar de nos instalar E muito cara de pau já pedia que eu vou anotar a senha do wi-fi Vou pedir as tomadas, que aqui não é pouca folga não Aqui é top Daqui a pouco a gente mostra mais, até já Aí pessoal, estamos sendo mimados aqui em Brasília, vamos tomar mal Estou já vendo casa para alugar, estou vendendo trailer, se alguém tiver interessado Porque aqui eu não sei se eu vou sair não, viu? Olha, já foi cerveja, já foi bate-papo, a gente chegou, sentou na diana aqui, olha Ficou conversando a cara, a gente toda aqui Ficou bate-papo aqui, a gente esqueceu, até que veio de trailer aqui Já anotamos a casa, estamos relocando aqui Se alguém tiver interessado em alugar um espaço aqui em Brasília, fala comigo Não, muito simpático, muito legal aqui, o pessoal está tratando a gente como Está dando até vergonha, né diana? Fala sério E aí diana, o que você está achando aqui da recepção? Nossa, que fez isso aí Arrasou, né? Pô, desculpem, eu aproveito que eu melhorarei Vou melhorar, vou melhorar Cadê o dog? Está preso, está preso Ele vai querer comer pizza junto Que raça que é o cachorro? É o Shiba Inu Shiba Shiba Maria Panha, pizza 3, ali 0 Está que nem o Santos e o Boca Você esqueceu de contar os outros pontos da pizza Está que nem o Santos e o Boca, relaxando, torcendo com o Boca para acabar com o Palmeiras Não deu jeito, não deu jeito, cara Bom apetite Bom apetite para vocês também Bora lá Treinando, vocês não vão comer a pizza, vão só ficar olhando, tá bom? Peço a de vocês Trem lerados Brasília para vocês Estamos no Memorial JK Visitando alguns pontos de Brasília E aí, Diana Gostando? Estou gostando do lugar Assim, não esperava que fosse tão imenso, né? Tudo aqui Então, pessoal, estamos aqui num restaurante baiano, chamado Manzuá Aqui a igrejinha, também do Oscar Niemeyer, né? Os azulejos decorativos de um artista chamado Atos Bulcão Tchau, 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 tchau